Tem mulher querendo amar, eu tô só o que vem pra ser Tô que nem o passarinho, pulando de ganda, dormindo de mim Eu tô só o que vem pra ser, tô que nem o passarinho Pulando de ganda, dormindo de mim Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de...